Nelfid na Pan, oferecimento Banco Original, instantâneo e digital. Abra a sua conta. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A Apple acaba de lançar um serviço para bater de frente com o Spotify e YouTube ao mesmo tempo. Trata-se do canal Apple Music TV, um canal de streaming que vai passar clipes musicais durante todo o dia. O serviço começou nos Estados Unidos e estreou com videoclipes das 100 músicas mais tocadas nos Estados Unidos. E a princípio, a ideia é ter, além dos videoclipes, bastidores de shows, entrevistas com músicos e grandes artistas. A empresa espera primeiro bater de frente com o Spotify, que domina 35% do mercado de streaming musical nos Estados Unidos. A Apple tem 19% e a Amazon vem em seguida com 15%. Ao mesmo tempo, também quer abocanhar um espaço do YouTube. De acordo com dados de mercado, dos 10 vídeos mais assistidos em 2020, 8 foram clipes musicais. Entre eles, no primeiro lugar está a música Despacito, do cantor Luiz Fonzi, com mais de 7 bilhões de visualizações. Em seguida, vem o vídeo musical infantil Baby Shark, com 6,8 bilhões de visualizações. Bom pessoal, é isso aí, eu sou o Carlos Sambrana e esse é o NeoFeed na Pan. Mais informações em neofeed.com.br e até mais.